Você começou a correr aos 45 anos de idade, né? Tem muita gente que acha, não, tem que começar cedo, ah, eu tô velho demais pra isso. Não, maratona. Não, maratona, a primeira foi com 45. 45, a primeira. E na Nilson Dias, agora, a gente... Nilson Lima. Nilson Lima, a gente teve a corridinha Kids. Como é que vocês veem, assim, você também, irmão, a inserção do esporte logo cedo, é como equilibrar, não só nas crianças, o espírito da competição, mas como também o da colaboração. Como equilibrar essas duas coisas aí? Ah, isso eu acho muito bacana, porque, principalmente no mundo que a gente vive agora, né, com televisão, desenho, essas coisas aí pra criança, né, eu acho que é um estímulo bacana pras crianças, porque aquilo ali vai ficar na memória, na cabecinha dele eternamente. Agora eu botei o meu netinho de 5 anos pra correr e eu tenho certeza que ele ficou uns 3 meses sem assistir vídeo, em televisão, porque ele tava se preparando pra poder fazer a prova aqui, super empolgado, comemorando depois com a medalha no peito, com a camiseta, com o número de peito dele. E todos os dias ele te perguntava, vô, quanto tempo falta? Desse jeito. Não, e agora, eu tenho certeza, ele viajou hoje, porque ele não mora aqui em Uberlândia, ele mora fora, e ele foi embora hoje, eu tenho certeza que aquela medalha ele vai levar pra professora dele, ele vai mostrar pros coleguinhas deles, e vai ser um estímulo também pros coleguinhas poderem estar correndo também, então eu acho importante isso, né, essa inserção desde o começo, né. É isso. O esporte, ele tem essa função pedagógica mesmo, ele vai ajudar a criança a ter disciplina, a ter foco, a ter comprometimento, né. Ele sabe que pra conseguir aquele objetivo, aquela medalhinha ali, que não é só quem ganha, é quem chega em primeiro que vai ganhar, todo mundo que completa a prova vai ganhar aquela medalha, né. Mas, ah, mas qualquer um que cruza a linha de chegada ganha, certo? Mas só ganhou quem saiu do sofá, quem treinou, quem se esforçou. Então, essa questão das medalhas, né, do espelho, né, é aquela coisa que os pedagogos falam, né, que a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Então, meu filho tá ali me vendo sair de madrugada pra treinar, é com chuva, é com sol, mas eu tô ali me dedicando, porque eu sei que eu preciso fazer isso pra conquistar um objetivo, que é cumprir uma distância, determinada data. Então, e ali, vamos colocar, ele tá em casa, ele vê no corredor as medalhas do papai, vê troféu, vê foto, fala, poxa, eu também quero as minhas, né. Então, assim, é a questão do exemplo mesmo, que vai ajudar a formar essa criança, e todas as coisas boas que o esporte agrega na vida delas. E você conversa com elas também sobre os erros de principiante, que você fala também. É, no livro a gente comenta sobre isso, né. É, fala um pouco dessa parte. Porque o que acontece? A corrida não vai se decidir naquele momento ali da largada. É muito comum, assim, o pessoal às vezes até se machuca na hora da largada, pela aquela empolgação de querer passar todo mundo. Gente, ali é só largada. Tipo, ali é um momento de ter calma, que tá todo mundo apertado, não tem espaço, então você vai acabar se machucando, e você não tem que gastar energia na largada. A não ser quem tá ali na frente, o pessoal de elite, que tá participando pra tentar colocação, que realmente já sai acelerado. Mas não tem o saco pela frente, não tem pessoas, né, pra tropeçar. Então, o atleta amador, que cai nessa besteira de querer acelerar demais no começo, fatalmente ele não vai conseguir fazer uma prova legal. Ele vai ter uma contusão, ele vai ter uma fadiga muscular antes da hora, e não vai conseguir completar aquela prova. Tchau!